Olá, bem-vindos a mais uma edição do Judiciário em Revista, o programa que leva até você as últimas notícias do Judiciário Paraibano. E no programa de hoje, você confere. ESMA cedia 4º Congresso Paraibano de Direito de Família e Sucessões, realizado pela IBDFAN-PB, com apoio TJPB. Juízes e servidores do Tribunal são capacitados no CNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do CNJ. Segundo a auditagem eletrônica da Corregedoria Geral de Justiça, gera economia sem precedentes para o TJ. 20 acordos judiciais são homologados durante audiência conciliatória no Nupemec. Estudantes do curso de Direito do Unipê conhecem instalações do Tribunal de Justiça da Paraíba e dialogam com o presidente do Judiciário. E você confere ainda, Tribunal e Sistema Arapuã firmam parceria para a veiculação do programa TJPB Notícias. Começa agora o Judiciário em Revista. Família, cidadania e autonomia privada foram temas debatidos em Congresso na ESMA. Acompanhe a nossa cobertura durante o 4º Congresso Paraibano de Direito de Família e Sucessões. Realizado o 4º Congresso Paraibano de Direito de Família e Sucessões pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, Sessão Paraíba e BDFAM-PB. O evento, que contou com o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba e da Escola Superior da Magistratura ESMA, teve como tema famílias, cidadania e autonomia privada. Eu quero deixar meus votos de boas-vindas a todos e de um excelente aproveitamento nesse importante curso. A todos os participantes, aos conferencistas, que sejam muito bem-vindos e aproveitem bem. É um evento de extrema importância, a ESMA se sente muito orgulhosa de ser parte disso, porque o direito de família é um dos setores que mais tem modificado nos últimos anos, com várias configurações de família, várias inovações, e isso é fundamental que haja um debate na comunidade jurídica, na comunidade acadêmica, e também com os magistrados que atuam nessa área, justamente para que a gente possa trocar ideias e saber o que há de mais atual nesse tema. Também compareceram à abertura do evento o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Seráfico, e o presidente da OAB-PB, Paulo Maia. Eles falaram sobre os novos desafios do direito de família, que vem passando por transformações constantes. Nós precisamos avaliar cada vez mais as evoluções do direito de família, a importância do direito ao afeto, do princípio da solidariedade, da dignidade da pessoa humana. E esse evento, com a participação do Ministério Público, porque reconhece a importância, é essencial para que se possa cada vez mais abrir a mente dos operadores jurídicos para essa nova realidade que circunda o direito de família. Este dia é importante para a comunidade jurídica, mas sobretudo para a sociedade paraibana, que sabe que as pessoas que estão ocupando os espaços de poder preocupam-se com os estratos sociais e com as repercussões que as mudanças na vida em sociedade, sobretudo neste evento, na vida em família, provoca para cada um e para todos. Por isso que quero louvar essa iniciativa e perceber que há esta constante preocupação e um olhar atento para as transformações da vida em sociedade. Já o último dia do Congresso foi marcado por palestras e debates coletivos, com abordagens das mais diversas, como os limites de liberdade de testar no direito brasileiro, pacto antinupcial e os limites da autonomia privada, divórcio impositivo e ainda, as famílias simultâneas e seu regime jurídico. Penso que hoje o grande desafio é conseguir concentrar, dentro desse espírito democrático e inclusivo, na perspectiva das conjugalidades, especialmente nessa perspectiva, o maior número possível de conceitos e de enquadramentos de tipos familiares. Hoje, a ideia é de que a pessoa possa se divorciar, independentemente da anuência ou autorização do outro, apenas pelo pedido de averbação da sua condição de divorciado, diretamente no registro civil, através de um procedimento administrativo. Desde que cientificado o outro cônjuge, aquele que não quer mais continuar na relação conjugal, ele poderia pedir averbação do divórcio. A palestra que eu trouxe foi o fruto da pesquisa de pós-doutorado que eu fiz, sobre justamente um instituto que é muito polêmico, uma discussão que tem sido muito polêmica, que é a mudança da legítima. A legítima é aquela herança, aquela porção fixa de 50% que o autor da herança tem que deixar para os seus herdeiros necessários. Então, eu trabalhei a autonomia do autor da herança, ou seja, daquela pessoa que quer planejar e deixar um testamento para quem ela quiser. A lei brasileira não permite isso. E aí eu fiz um estudo comparado com o sistema jurídico inglês, onde eles têm um sistema baseado na solidariedade com os herdeiros e tentar adaptar isso ao sistema brasileiro para fazer uma proposta. Para o presidente do IBDFAN-PB, juiz Vladimir Falcão Cunha, o Congresso debateu temas acadêmicos do mais alto nível científico, acerca das últimas inovações doutrinárias, jurisprudenciais e legislativas do direito de família e sucessões. Foram ao todo sete palestras ontem, fora o papel dos debatedores, numa tarde bastante rica. A ideia do Congresso nosso foi realmente trazer um debate técnico que possa contribuir para o aprimoramento profissional dos magistrados, dos promotores de justiça, advogados, de toda a comunidade jurídica da Paraíba. O presidente do Judiciário Paraibano, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, parabenizou a iniciativa dos organizadores e participantes do Congresso. Foi um sucesso, reuniu promotores, advogados, magistrados, estudantes de direito. Isso é muito importante, porque não só de sentença vive o magistrado. O magistrado também deve se preparar, deve estudar, deve debater com os outros entes que compõem a área do direito de família e sucessão. Estão todos de parabéns. Durante os dois expedientes, magistrados e servidores de diversas comarcas participaram de uma capacitação sobre a nova versão do sistema SNA. Veja como foi. 21 juízes do Poder Judiciário Estadual com competência na área da infância e da juventude e 21 servidores participaram do treinamento sobre o novo SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do CNJ. A capacitação aconteceu no auditório do Fórum Cível de João Pessoa, na Paraíba. O sistema consiste em um conjunto de documentos normativos necessários e suficientes à regulamentação das ações desenvolvidas no âmbito das unidades organizacionais do Poder Judiciário Estadual. O presidente do TJPB, desembargador Márcio Murilo, e o corregedor-geral de Justiça, desembargador Romero Marcelo, abriram o evento. É mais uma atitude do Tribunal de Justiça se engajando nessa força de atuação em área social, que a adoção tem uma grande carga social de proteção, a dignidade da pessoa humana e é realmente um treinamento para que se torne operante aquilo que a teoria manda, que é agilizar, patrocinar, incrementar a adoção no Brasil. É uma ferramenta indispensável para que todos os sistemas que tínhamos até então, agora concentrados em um só, possibilitem a aproximação dos interessados para que as adoções se formalizem num espaço, num período de tempo muito menor. O curso foi ministrado pelo assessor da presidência do CNJ, Felipe de Brito Beluco. Ele agora vai possibilitar a emissão das diversas guias, de diversos procedimentos que envolvem toda a questão de guarda, tutela, adoção e acolhimento, tanto nacional quanto internacional das crianças e adolescentes. É uma evolução, na realidade, dos dois antigos sistemas, agora integrado em um único. O psicólogo e analista judiciário da primeira vara da infância e da juventude de João Pessoa, Tomás Rocha, acredita que a iniciativa é um agente facilitador no tocante à execução dos procedimentos que envolvem a adoção e acolhimento de crianças e adolescentes. A nossa expectativa é que aprendendo a operacionalizar melhor o sistema, a gente possa vir a ser mais efetivo na concretização das adoções para as crianças que estão aguardando ser inseridas em família substituta e poder cumprir com essa nossa função e ter esse momento que é a culminância do nosso trabalho no setor de adoção, de trabalho, que é poder vincular uma criança que precisa de uma família com um casal que está apto a recebê-la, que é sempre um momento de muita alegria. O coordenador estadual da infância e da juventude, juiz Adailton Lassê Correia Porto, destacou que de agora em diante, com o uso dos novos recursos tecnológicos, os interessados em adotar terão mais facilidade em encontrar seu perfil adequado. Tem algumas novidades, há exemplos de sinais luminosos que facilitam a chamada busca sonora, então há o acesso do próprio interessado, evidentemente que de uma forma limitada, mas ele tem acesso, a defensoria pública vai ter acesso, o ministério público vai ter acesso, além dos servidores e magistrados que trabalham na vara da infância e juventude com competência para a adoção. E veja daqui a pouco. Segundo a auditagem eletrônica da Corregedoria Geral de Justiça, gera economia sem precedentes para o TJ. Voltamos daqui a pouco. Tchau, tchau.